Beleza, pode ir. É invicto, já merecedora do troféu, invicto, troféu de invencibilidade. O que você atribui nessa grande formação, nesse elenco do Vila São Geraldo para esse ano? Obrigado, batalha a todos, batalha ao Banane. Atribui todos esses resultados positivos, a nossa humildade que era extrema, a nossa humildade era extrema. Nós tratamos todos na igualdade. Então, quando você distribui a igualdade para todos, o resultado vem naturalmente. Não precisa você explorar de ninguém. O resultado vem naturalmente. Eu estou super feliz com o que estamos realizando aqui. Não ganhamos nada ainda. Temos consciência que não ganhamos nada. Mas, parte do objetivo, que é o social, nós estamos conseguindo aplicar aqui na equipe do Vila São Geraldo, juntamente com todas as adjacências. Então, estou super feliz com o que estamos realizando, principalmente na área social. Marcelo, hoje nós temos aí o respeito com o goleiro que vocês têm, considerado um dos melhores goleiros do futebol amador de todo o Vale Paraíba, o Robinho. Tanto é que no último jogo eu estive acompanhando lá contra o Justara, ele fez grandes defesas, que praticamente foi o dono da vitória. O Robinho, grande goleiro, elenco de primeira classe que está no Vila São Geraldo. É motivo para chegar a final ou não? Com certeza. Estamos com os pés bem no chão. O Robinho é uma pessoa muito tranquila, é uma pessoa centralizada e está contribuindo muito conosco. Todas as vitórias que nós tivemos, o Robinho foi fundamental, porque o time se começa, na verdade, com um grande goleiro. Eis aí o nosso eixo em acertar na contratação de um grande goleiro. E, frito para você, extremamente humilde, tanto é que nem entrevista com o Sérgio, tá certo? E por falar aí, em contratação, um grande goleiro, o Robinho é prato da casa aqui da Vila São Geraldo e outro. Nada mais, nada menos do que um grande diretor que você tem, que é o Carmo. O Carmo praticamente é o coração de toda o Vila São Geraldo, certo, Marcelo? Certo, olha, o Carmo é uma pessoa incomparável. Veja bem, a minha vinda para o Vila São Geraldo. O Carmo falou para mim assim, Marcelo, faz seis anos que eu não consigo assistir um jogo e eu preciso de alguém de confiança na beira do campo para eu não ficar preocupado com isso ou com aquilo. Aí, então, ele foi muito humilde, espetoso e ético. Esperou eu terminar uma temporada no clube onde eu estava, me convidou, você pode vir agora? Eu falei, sim, eu vou de coração. E esse aí, tratamento finíssimo para todos, viu, Manoel? Não é só para mim, não. O tratamento dele é finíssimo para todos, mantendo a igualdade. Está aí as palavras então do Marcelo, né, que está aqui praticamente na direção técnica do Vila São Geraldo, uma equipe que ainda não perdeu na competição, falando para nós, no esportevale.com.br. Marcelo, obrigado pelo carinho que você tem com o Esporte Vale, trazer a informação para nós e vamos torcer para que o Vila São Geraldo, ou até a próxima semana, a outra semana ainda, que nós estaremos aí para trazer o troféu para a sua equipe de campeão de vestibilidade da temporada de dois minutos. Não é sim, excelente, Manoel. Mas eu tenho a agradecer e faço um convite a todos os outros, considerados adversários dentro do campo, venha a curtir conosco aqui o nosso ambiente e ver o que temos de diferente. Nada de diferente, apenas a humildade que é extrema. Então eu convido a todos, o Univai, o Esporte Atlético, qualquer que seja ele, para vir conviver conosco, tomar o Guaraná aqui e estar conosco e desfrutar. Porque o Esporte, São José Boraná, que está em nossas mãos, a transformação do Esporte em espetáculo verdadeiro. Acabou para a cadaria, acabou brigar. É o Esporte verdadeiro. Está aí as palavras, então, para você que acompanha o Esporte Vale, do Marcelo Tietchan, que está aí dentro da técnica, dentro da técnica do Vila São Geraldo, que por sinal está dando certo. O Vila São Geraldo ainda não perdeu na competição e praticamente está aí, trazendo a sua invencibilidade. Um abraço para você que acompanha o Esporte Vale. Marcelo, obrigado pela participação. Obrigado, Esporte Vale. Um ótimo trabalho para vocês.